Vai! 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 Oh! Oh! Yeah! 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 Bravo! Bravo! Yeah! Joss, é forte! Forte! Não tem problema, cara. E o mesmo, quando a pó enganou, ché. Dentro o caso é tudo, o mesmo, A cugina, guarda, che cosé Quantos piantos, por que cada mãe E minha mãe sempre aqui E disseva, não lasciar minha mãe E a gente intorno a mim Como o grupo voa me guardar Faz o estranho, o que cê? Questa casa é visto, amore Hoje vem, uomo, che vale Quella poltrona, fiori e vecchia, oramai Quando strambo e na cucina O lavando a longa, come tu la vuole E do fogna e vi, 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 vi Un panino, una birra e poi Questa casa é tutta da bucciare E a fiamma é sempre ancora dentro a me Questa casa é tutta da bucciare Questa casa é tutta da bucciare Vem, uomo, che vale Questa casa é tutta da bucciare Questa casa é tutta da bucciare Aplausos 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 Buonasera Senator Maltese How are you? Good Dunque Volevo farti una domanda Ma stasera qui Ce ne stanno Scarecogliere